Muito emocionada eu fiquei com as palavras dela e então falei. Respeito tenho pela senhora, grande e poderosa senhora Pombagira, rainha das sete covas, em mim a senhor confiou o seu domínio para que eu relembrasse quem fui antes da minha queda diante da lei, e também para que eu relembrasse dos mistérios contidos em mim, e reaprendesse tudo o que minha memória humana havia apagado. Eu vos agradeço por tudo e principalmente por ter zelado pela minha poderosa ferramenta de trabalho, meu lindo Charlie. Agradeço também pelo zelo que teve por tudo que a mim pertenceu e pertence. Então nos abraçamos calorosamente e ficamos assim por um tempo. Devo dizer que todas as vezes que um ser humano nos clama, nos oferenda de forma equilibrada, com fé e respeito, e pede nosso auxílio em prol de se onde seu semelhante, se é merecedor, recebe nosso auxílio e também nosso abraço caloroso, e quem tem a sensibilidade para sentir, sentirá em seu rosto e em seu corpo um suave calor. Então, dentro dos mistérios contidos em mim, no mesmo momento fui recolhendo todos os que eram meus e encaminhando-os para o meu domínio, para que me aguardassem lá, para depois serem socorridos, curados e encaminhados por mim, pois eram meus. Meus auxiliares também abraçaram a senhora Pombagira, rainha das sete covas e, como sempre, demos as mãos uns aos outros e, em um piscar de olhos, já estávamos nos portais do meu domínio. E quem primeiramente eu vejo lá do lado de fora, me aguardando? É, eles mesmos, os irmãos cheios de ossos. Fiquei feliz em vê-los e fui me aproximando deles, foi quando soltamos as mãos, eu, a senhora Pombagira, rainha das sete covas e meus auxiliares, e quando eu estava bem próxima dos irmãos cheios de ossos, como sempre eles falaram juntos. Seja bem-vinda novamente em seu domínio, senhora Pombagira, rainha das encruzilhadas. Quando terminaram de dizer essas palavras, eles giraram rapidamente para a esquerda e se apresentaram em minha frente com lindas vestes, então transformaram-se em dois belos senhores. Eles usavam belas e enormes capas nas costas, mas cada capa tinha sua cor. Eles também tinham lindas espadas em punho. São realmente dois belos senhores, cujos nomes eu não tenho permissão para dizer neste momento, mas digo que são grandes senhores e grandes com manheiros, atuantes nas trevas em prol da luz e da lei. Então de um caloroso e longo abraço em cada um deles, enquanto os portais iam se abrindo para que entrássemos, eles se posicionaram nos portais, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Eu entrei na frente, em seguida entrou a senhora Pombagira, rainha das sete covas e depois meus auxiliares. Quando senti que todos já tinham entrado, eu me virei de frente aos portais, para reverenciar os dois belos senhores que lá estavam posicionados à esquerda e à direita dos portais. Capítulo 8 A Falange, e o Brilho do Punhal Foi quando fiquei muito emocionada, ao ver nos portais muitos ame companheiros e companheiras faziam, fazem e sempre farão parte da minha falange. Eles reverenciavam os dois senhores, pediam licença e permissão e entravam portais adentro. Eram muitos deles, e era bonito ver todos eles entrando em meu domínio e se posicionando à minha volta. Em uma voz sonora formada por todos eles e tão sincronizada que mais parecia mesmo uma única voz, de forma que ecoava por todo o domínio, eles diziam Seja bem-vinda, senhora Pombagira, rainha das encruzilhadas, pois novamente estamos aqui para trabalharmos juntos, auxiliando a senhora em tudo que se fizer necessário. E quando terminaram de dizer essas palavras, o silêncio se fez presente por um instante, foi quando ouvi uma voz forte e taxativa pedindo licença e permissão aos dois senhores que estavam nos portais do meu domínio. Grande foi minha emoção quando olhei rapidamente e vi entrando domínio adentro aquele belo senhor, pois agora equilibrada e com meus mistérios contidos em mim, e também já estando em meu domínio, pude ver o quanto realmente era belo aquele senhor, aquele por cujo domínio passei acerto com a lei. Ele era, e sempre será aquele belo senhor de capa nas costas, que possui o morro que lhe cobre a cabeça e usa uma enorme espada dourada na cintura do lado direto, também tem o colar de pedras azul escuro e preta. Então ele entrou e veio se aproximando de mim e, ao chegar bem próximo, me disse com aquela voz forte e taxativa. Vim aqui em seu domínio só por um instante, para vê-la reassumir seu trono em seu domínio e também para lhe trazer minhas energias e vibrações. Em seguida irei me retirar e aguardo lá em meu domínio, pois como já sabe, lá existem alguns dos seus que precisam ser resgatados pela senhora, pois são seus e aguardam sua chegada. Ele terminou de dizer essas palavras, reverenciou-me, pediu licença e sacudiu sua capa, formando um forte vento. No mesmo instante, já tinha se retirado, deixando ali sua forte energia e vibração. Eu, ainda emocionada, fui abraçando-me a um dos que ali estavam e faziam parte da minha falange. Devo dizer que um abraço, quando sincero, é um bálsamo para muitas dores, é uma troca de energia tão grandiosa que acalenta o coração e dá serenidade ao espírito. Após ter abraçado a todos da minha falange, foi a vez de abraçar e agradecer novamente minha grande, poderosa e eterna companheira, companheira, a senhora rainha das sete covas. Foi com muita emoção que a abracei e por muitas vezes agradeci. Então ela me falou. Neste momento, daqui do seu domínio eu estou me retirando e deixo também minha energia e vibração. Todas as vezes que for necessário formar nosso paredão, entre a senhora e seus auxiliares, estarei presente, seja em qualquer esfera, pois fomos, somos e sempre seremos grandes e poderosas senhoras pombagiras, atuantes à esquerda do Criador de tudo e de todos, em prol da luz e da lei. Ao terminar de pronunciar essas palavras, ela girou rapidamente para a esquerda e, no mesmo instante, já havia se retirado, deixando também sua forte energia e vibração. Então, já com todos da minha falange ali em meu domínio voltei minha visão para tudo que ali existia, vi vários objetos que na verdade eram minhas ferramentas de trabalho, pois uma senhora pombagira, tem muitas ferramentas de trabalho e a todas elas usa, dependendo do trabalho a ser realizado. Também pude ver muitos irmãos ali ainda em seus tormentos na dor, em acertos com a lei e aguardando minha chegada para serem socorridos, curados e encaminhados para seus graus e degraus. Ainda com minha visão voltada para dentro do meu domínio fui observando cada canto, foi então que notei uma enorme pedra de cristal, muito linda e brilhante. Fiquei um tempo olhando e admirando a beleza daquela pedra, e assim avistei saindo por trás daquela linda e brilhante pedra um pequeno senhor, digo pequeno, pois ele tinha rosto e fisionomia de um adulto, mas seu corpo era pequeno como se fosse ainda criança, era belo e muito alegre, pois sorriu o tempo todo e dava gargalhadas. Ele veio em minha direção, saltitando, sorrindo e dando muitas gargalhadas no se estivesse brincando, ele pulava, rodava, cruzava as pernas, era muito diferente o jeito dele. Foram tantas as brincadeiras, que eu acabei dando uma enorme gargalhada também, tão grande que ecoou por todo aquele espaço, e esse espaço não era pequeno. Notei que em suas mãos ele carregava um objeto e, por mais que brincasse, esse objeto não caía de suas mãos, pois ele espalmou as duas mãos para cima e o objeto ficava apoiado nas palmas das mãos dele. Quando ele se aproximou de mim e chegou bem perto, pude ver o objeto. Mas antes que eu falasse alguma coisa, ele ficou sério e cessou com as brincadeiras, olhou-me nos olhos e falou-me. Eis aqui seu mais precioso e poderoso objeto de trabalho, o qual durante todo o tempo que a senhora esteve ausente eu guardei e protegi de tudo e de todos, para que ninguém o tocasse até o dia de sua volta, então aqui estou e o entrego em suas mãos, pois só a senhora e seu objeto pertencem a seu por direito. Da mesma forma que ele o trouxe eu o recebi, com as duas mãos espalmadas para cima, de forma que ficasse apoiado sobre a palma de minhas mãos. Firmei minha visão nesse objeto e muito contente fiquei, pois nada mais era do que o meu belo e reluzente punhal. Era realmente belo, um pouco maior que um punhal normal, ele era dourado e brilhava tanto que parecia ser de ouro. No cabo, havia três pequenas pedras, uma de cristal, outra na cor vermelha e a outra na cor preta, essas três pedrinhas brilhavam com a cor dourada do punhal e era realmente muito belo. A partir daquele momento, nunca mais me separei desse meu belo punhal. Então agradeci aquele pequeno, alegre e brincalhão senhor, mas que naquele momento estava muito sério, pois ele estava trabalhando, e estava devolvendo a mim o meu belo e brilhante punhal, do qual ele foi o guardião por todo o tempo em que estive vivendo na carne e também todo o tempo que estive em espírito, em acertos com a lei. Portanto, aquele momento era muito especial, tanto para ele quanto para mim. Após agradecê-lo, dê-lhe um forte e caloroso abraço e no mesmo instante ele saiu saltitando, brincando e gargalhando, e se retirou pelo mesmo caminho que veio. Por mistérios dos mistérios, não tenho permissão para falar o nome dele, mas digo que ele é um pequeno, mas grande e poderoso senhor, que atua à esquerda do Criador de tudo e de todos em prol da luz e da lei, enquanto alguns pensam que ele está brincando. Na verdade, em suas brincadeiras, ele está trabalhando em prol dos encarnados, quebrando demandas, anulando magia negra, desamarrando tudo o que está amarrado, descomplicando tudo o que está complicado e trazendo todos os benefícios que ele achar necessário para a vida dos encarnados, desde que sejam merecedores. Portanto, esse pequeno, alegre, brincalhão e poderoso senhor merece todo o nosso amor e respeito. A partir daquele momento, eu e todos de minha falange começamos um trabalho de cura para todos os irmãos que ali estavam e que já haviam cumprido seus débitos com a lei. Então, com todos de minha falange à minha volta comecei o grandioso trabalho de cura, pois os irmãos que ali estavam à minha espera já estavam aptos a serem curados e encaminhados para seus graus e degraus, porque já não deviam nada para a lei. Foi então que se aproximou de mim uma irmã, em seu tormento na dor, mas que ainda tinha forças para gritar e escancarar a boca para pedir perdão ao Criador de tudo e de todos, pelos seus erros na carne. Entre suas pernas jorrava muito sangue e ela se torcia de dores. Ela ficou ajoelhada aos meus pés em meio àqueles sanguídeos e em gritos de dor. Eu vos clamo, meu Criador de tudo e de todos, e vos peço que me perdoe por todos os meus erros vividos na carne. Estou muito arrependida. Capítulo 9 De volta aos domínios de um grande Senhor Nesse momento, eu a segurei pelos ombros e a levantei, pois ela mal se sustentava sobre as pernas. Mantive em pé em minha frente por um instante e firmei minha visão em sua face. Foi quando percebi através daquela fisionomia sofrida um lindo e suave rosto, que era muito conhecido por mim. No mesmo instante, recordei-me de quem era aquele lindo e suave rosto. Era de minha amada prima Lenora, de quando vivi na carne. Mesmo em seu tormento na dor ela também soube e ali, no mesmo instante, que fui sua amada prima Meline. Antes que eu lhe dissesse alguma palavra, ela começou a falar. Vou lhe dizer o que eu ouvi porque estou aqui. A partir do dia em que minha amada prima Meline foi morta daquela forma tão cruel pelo homem e por quem era apaixonada e sem nenhum direito de defesa, eu não conseguia me conformar com tal ato e fui me tornando uma mulher muito revoltada com tudo e com todos. Deixei de ser aquela mulher dócil, mega e gentil e me transformei em uma mulher sem nenhum escrúpulo, sem nenhum respeito por ninguém e sem sentimentos. Quase todas as noites, eu deixava meu marido em casa e saía para a vida mundana. Atravessava noites nos braços de outros homens e, por várias vezes, tive filhos na barriga, mas a nenhum permiti que nascesse, pois a todos abortei. Usei do meu poder financeiro para fazer muitas coisas ruins. Entre elas, montei um prostíbulo, onde eu levava meninas ainda crianças, que pais e irmãos violentavam sexualmente e expulsavam de casa, para serem escravas do sexo de todos aqueles animais selvagens chamados de homens que lá viviam naquela época. E, como sabe, era raro naquela época existir homens dependentes de uma mulher, mas meu marido era uma dessas raridades e dependia de mim, tanto no financeiro como no emocional, e sofria muito com minhas atitudes, pois gostava muito de mim e por essas razões fingia não ver as atrocidades que eu cometia. Em meio a tudo de mundano que eu vivia, acabei esperando o filho de um grande e poderoso senhor da sociedade daquela época. Eu nem ia dizer a ele sobre esse filho que teria, do qual ele seria o pai, mas ele acabou sabendo. Como todas as vezes que fiquei de barriga abortei por livre e espontânea vontade, com esse filho não seria diferente, pois além de não querer nenhuma criança me fazendo perder o sono, eu também não queria perder minha vida mundana, sem contar a beleza do meu corpo, tão desejado pelos homens, que eu perderia se tivesse deixado nascer alguma daquelas crianças. Mas esse grande e poderoso senhor da sociedade daquela época era apaixonado por mim e achou uma grande desfeita de minha parte não querer ser mãe de um filho dele, mas antes que ele me vetasse, abortei esse filho, como fiz com vários outros, e quando ele soube que eu já havia abortado a criança, não aceitou minha decisão e ficou muito revoltado. E deixando sua ira tomar conta do seu ser, com a ajuda de seus capangas me colocou em um barco e me atirou em alto mar ainda com vida, então, em meio à imensidão de água, meu corpo lá deixei e fiz minha passagem. Desde que desse lado da vida cheguei, já passei por vários domínios em acerto com a lei, muitos sofri em meus tormentos na dor e agora que estou clamando ao Criador de tudo e de todos e pedindo perdão por todas as atrocidades que cometi quando vivi na carne, e para a senhora eu peço que, com seus poderes, e dentro dos seus mistérios, me cure, me livre desse tormento que neste momento ainda vivo, pois sei que é grande, poderosa e linda a senhora Pombagira, rainha desencruzilhadas. Terminando essas palavras, ela se calou. Então, eu a observei por mais alguns instantes e, com meu lindo chale e meu reluzente punhal em mãos, realizei mais esse importante trabalho de cura. Já curada de suas dores e de seus tormentos, em espírito, ela se curvou diante de mim e me agradeceu, então nos abraçamos carinhosa e calorosamente. Tudo que tive permissão para falar dessa mulher de lindo e suave rosto termina aqui, apenas digo que hoje ela é uma grande e poderosa senhora e tem seu domínio à esquerda do Criador de tudo e de todos, é atuante na treva em prol da luz e da lei, mas em determinado tempo ela terá permissão para contar sua triste, sofrida e emocionante história de vida na carne e em espírito, trazer para o meio humano. Grande foi meu trabalho de cura ali, pois muitos daqueles irmãos se arrastavam aos meus pés, rogando perdão ao Criador de tudo e de todos pelos seus erros na carne e pedindo a mim que os curassem, e a nenhum eu neguei socorro e cura. Todos os que já haviam cumprido seus débitos com a lei foram curados e encaminhados para seus graus e degraus, tudo sob os ditames da lei e com a permissão do Criador de tudo e de todos. Após ter realizado ali todo o trabalho necessário naquele momento, voltei minha visão de forma geral por todo aquele espaço e pude ser que tudo estava em ordem, apenas ainda continuavam em seus tormentos na dor aqueles que ainda estavam em débitos com a lei e que ainda estavam nas trevas de suas ignorâncias, pois só quando se arrepende profundamente do mal que se fez na carne e se pede perdão ao Criador de tudo e de todos, e não deve mais nada para a lei, é que o meu espírito está apto a ser socorrido e curado de seus tormentos pelo Senhor ou pela Senhora em cujo domínio ele esteja, assim nós agimos neste lado da vida, à esquerda do Criador de tudo e de todos, pois assim age a lei divina. Então percebi que era chegada a hora de voltar aos domínios daquele belo Senhor de capa com gorro, que lhe cobria a cabeça e que usava um colar de pedras azul escuro e preta, que possuía também uma enorme espada dourada na cintura do lado direito. Pois, como ele mesmo havia me dito, eu já sabia que lá estavam à minha espera alguns dos meus para serem socorridos e curados por mim. E foi como meus auxiliares e alguns da minha falange, digo alguns, pois os demais ficariam em meu domínio zelando por ele e pelos irmãos que ali estavam ainda em acertos com a lei. Em um gesto rápido, retirei meu lindo chale das costas e o sacudi e girei para a esquerda, assim como giraram os meus auxiliares e os da minha falange, como um relâmpago, já estávamos no portal dos domínios daquele belo Senhor. Saudamos os senhores e as senhoras que estavam ali guardando aquele portal, pois havia mais de um senhor e mais de uma senhora posicionados nele, e pedimos licença e permissão a eles e formos adentrando, eu e meu povo, pois meus auxiliares e minha falange também são chamados de meu povo. Havia um espaço bastante grande entre o portal e o interior daquele domínio e nesse espaço havia vários objetos, entre eles várias pedras de diversas cores e tamanhos. Eram muito belos esses objetos, objetos esses que eu não havia visto quando estive lá pela primeira vez em acerto com a lei, mas que na verdade lá já estavam, mas por mistérios dos mistérios não tive permissão para vê-los. Fui me aproximando do interior, então avistei aquele belo Senhor vindo em minha direção, foi uma bonita visão, e quando ele chegou bem perto de mim, olhou firmemente em meus olhos como não havia feito em nenhum dos nossos dois últimos encontros. Então ele falou com sua voz firme e taxativa. Bem-vinda em meus domínios, Senhora Pombagira, Rainha das Encruzilhadas. Assim eu um dia disse que a chamaria, quando aqui voltasse para buscar os seus, então assim a chama e lhe demonstro meus respeitos, reverenciando-a e saudando as vossas forças. Aqui em meus domínios, dou-lhe permissão para entrar e recolher os seus. Eu também o reverenciei e saudei suas forças, e fui entrando à procura dos meus que ali estavam em seus tormentos na dor em acerto com a lei. Parei em meio a um grupo deles, ouvindo muitos gritos e gêmeos de dor. Foi quando, usando um dos mistérios contidos em mim, coloquei minhas duas mãos em meus ouvidos e, por alguns instantes, só ouvi a voz da minha mente. Quando tirei as mãos dos ouvidos, já estavam ali caídos aos meus pés três espíritos, três irmãos que eram meus e de minha responsabilidade, mas que até aquele momento estavam sob a guarda daquele Senhor, ali em seus domínios em acerto com a lei. Aqueles três irmãos ali e os meus pés gritavam e gemiam, todos ao mesmo tempo, então, em um gesto rápido e usando mais um dos vários mistérios contidos em mim, eu os encaminhei para meu domínio, para serem curados lá. Por mistérios dentro de mistérios, existem momentos em que um Senhor ou uma Senhora vão até certo domínio para resgatar os seus que lá estão sob os ditames da lei. Algumas vezes esses irmãos são curados lá mesmo onde estão e outras vezes são encaminhados para o domínio daquele Senhor ou daquela Senhora que foi socorrê-los. Esse é apenas um dos incontáveis mistérios da lei. Após tê-los recolhidos e encaminhados para meu domínio aqueles que eram meus e de minha responsabilidade, aproximei-me daquele Senhor, para agradecer e também para me despedir, pois um trabalho árduo de cura eu teria de realizar em meu domínio, pois aqueles três irmãos que para lá encaminhei para serem curados não eram nada comuns para mim, eles tiveram grande participação da minha vida na carne e na minha última reencarnação. Cheguei bem perto daquele Senhor, curvei-me diante dele e o reverenciei, e por muitas vezes agradeci, pois aquele belo Senhor de capa nas costas, com gorro que lhe cobria a cabeça, que também usava um colar de pedras azul escuro e preta e sua enorme espada dourada na cintura do lado direto, foi, é e sempre será um dos grandes senhores guardiões de um dos incontáveis mistérios da lei, à esquerda do Criador de tudo e de todos. Antes de me retirar, ele me segurou fortemente pelas mãos e falou com sua voz forte e taxativa. Poderosa e bela a Senhora Pombagira, Rainha das Encruzilhadas, todas as vezes que se fizer necessário, use um dos muitos mistérios contidos em voz e me chame, que lá eu estarei para ajudá-la nos grandiosos trabalhos que a Senhora realiza em meio aos encarnados e desencarnados, e da mesma forma eu também agirei, sempre que eu precisar da vossa ajuda para realizar os grandes e ardos trabalhos que cabem a mim aqui neste lado escuro da criação, onde a lei é justa com todos. Usarei um dos muitos mistérios contidos em mim e a chamarei, pois juntos estivemos, estamos e estaremos, sempre que necessário for. Então nos abraçamos calorosamente. Retirei meu belo chale das costas e, em um gesto rápido, girei para a esquerda, e, em um piscar de olhos, eu já estava nos portais do meu domínio. Então, reverenciei e pedi licença aos senhores guardiões dos meus portais, pois cada domínio tem seu portal, ou portais, que pertencem aos senhores ou às senhoras daqueles domínios, e mesmo estando nos portais que a mim pertencem, reverenço e peço licença aos senhores guardiões, pois neste lado da vida respeitamos muito uns aos outros. Audiolivro realizado pelo canal, Surya Shandj Audiobook Capítulo 10 Curando os afins Entrei e parei no interior do meu domínio. Voltei em minha visão para tudo à minha volta e observei tudo e todos que lá estavam. Era um espaço bastante grande e com vários objetos, entre eles, aquela linda e grande pedra de cristal que espalhava seu brilho por todo aquele espaço. Um pouco adiante de mim estavam os irmãos, ainda em seus tormentos na dor e em acertos com a lei. Um pouco mais próximo a mim estavam aqueles três irmãos que eu havia resgatado no domínio daquele grande e poderoso senhor, guardião de um dos incontáveis mistérios da lei. Dois deles ficaram ali parados entre gritos e gemidos, em seus tormentos na dor, aguardando serem socorridos e curados por mim perante a lei. O outro deles veio se aproximando de mim e, quando chegou bem perto, se atirou aos meus pés clamando ao Criador de tudo e de todos, pedindo perdão pelos seus erros na carne e suplicando a cura de suas dores. Esse irmão tinha uma aparência horrível, seu corpo parecia estar em decomposição. Somente através da minha visão e de um dos muitos mistérios contidos em mim foi que pude ver quem realmente era e quem ele foi na minha vida na carne, em minha última reencarnação, e que naquele momento estava aos meus pés, entre gritos e gemidos, suplicando a cura. E ele clamava ao Criador de tudo e de todos e dizia Perdoe-me, eu estou profundamente arrependido de todo o mal que fiz ao meu semelhante quando vivi na carne, me perdoe por todos os crimes que cometi, por ter mandado degolar tantos irmãos por pura ambição, por ter mandado matar e ainda ficar assistindo à morte daquela linda jovem, apenas por ter me negado seu amor, pois se ela não quis ser minha, também não seria de outro. Cometi esse ato por puro egoísmo e ignorância, me perdoe, Criador de tudo e de todos. Eu o segurei pelos ombros, ergui em minha frente aquele corpo horroroso e ele começou a falar. A senhora sabe que quando vivemos na carne, nessa nossa última reencarnação, quando nos conhecemos, a senhora vivia a linda Meline, ainda era uma menina e eu já estava em uma idade bastante avançada. Eu era a caveã, então nos casamos. Quando nos conhecemos, eu já tinha cometido todos os meus crimes e, quando conheci Meline, me apaixonei, procurei ser bom para ela, primeiro porque amava muito e também para que ela nunca soubesse do meu passado negro. Então, a partir do momento em que Meline colocou a essência daquela erva mortal em minha taça de vinho, meu corpo lá deixei e fiz minha passagem, eu aqui neste lado estou cumprindo meus débitos com a lei. Agora, com vossa chegada e eu já tendo cumprido meus débitos com a lei, eu vos peço e suplico, grande e poderosa senhora Pombagira, rainha das encruzilhadas, que me cure e me livre desse tormento. Eu retirei rapidamente meu lindo chale das costas e o cobrei, passei minhas mãos lentamente sobre aquele horroroso corpo ali coberto com meu lindo chale e, quando terminei de passar minhas mãos por todo aquele corpo, em um gesto rápido, puxei com a mão esquerda meu lindo chale que o cobria, foi quando pude ver aquele corpo em espírito totalmente curado. Grande emoção eu senti, pois era mais um trabalho de cura realizado ali em meu domínio. Ele deixou cair um par de lágrimas, eu o abracei calorosamente com amor, amor esse que nunca tive por ele em nossa vida na carne. Depois de curado e equilibrado, eu o encaminhei para seu grau e degrau, o qual o criador de tudo e de todos designou a ele. Ainda ali parada observando tudo e todos à minha volta, pude ver se aproximar de mim o segundo daqueles três irmãos que aguardavam ser curados. Esse irmão chegou até mim se rastejando, mas se parecia com uma serpente, só o rosto tinha uma aparência um pouco de humano e estava bastante deformado. Fiquei observando ele vir em minha direção, ele se apoiava em um enorme rabo de serpente que fazia parte do seu corpo, eu já sabia de quem se tratava e quem foi ele em minha vida na carne, em minha última reencarnação. Ele o rava de dor e, cada honro que o dava, de sua horrorosa boca saiam pedaços de seus órgãos internos, como se ele ainda fosse humano. Ele clamava ao criador de tudo e de todos e pedia perdão. Perdoe-me, estou arrependido do fundo do meu ser, por ter errado tanto, por ter maltratado tanto minha esposa, por tê-la amarrado tantas vezes e violentá-la e por ter violentado tantas mulheres, ainda meninas, me perdoe, principalmente por ter maltratado tanto minha filha e tê-la violentado daquela forma tão cruel, quando, na verdade, eu tinha de lhe ter dado segurança, carinho, amor e confiança, coisas que um pai deve dar a uma filha, mas eu só a fiz sofrer, tire-lhe a vontade de viver com tantos maus tratos e violência. Eu lhe feri a alma, sei que de todos os meus erros na carne, esse foi o pior, minha filha era apenas uma criança, uma menina indefesa, e era minha filha. Perdoe-me, criador de tudo e de todos, por ter feito minha esposa e filha sofrerem tanto e tantas outras mulheres, só pelo desejo de vê-las sofrendo. Perdoe-me e me tira dessa escuridão, pois o Senhor sabe, meu Criador, que eu nada vejo desde que deixei meu corpo na carne, mas também sei que o Senhor, meu Criador, não me deixou ver nada aqui neste lado da vida, para meu próprio bem, pois o Senhor, meu Criador, é justo com todos. Então ele se calou por um instante, eu apenas ouvia seu gemido de dor, ali estendido sob meus pés. Eu, mais uma vez, retirei meu lindo chale das costas e rapidamente coloquei sobre ele, de forma que cobria por inteiro seu horroroso corpo. Finquei meu lindo, dourado e brilhante punhal na direção de sua coroa e circulei por sete vezes, como se estivesse dançando ao terminar o sétimo circulo, arranquei rapidamente o punhal com a mão esquerda e, com a mesma, puxei meu lindo chale e, com as duas mãos, segurei-o contra meu peito. Voltei minha visão para aquele horroroso corpo, mas o que vi foi um corpo em espírito, já curado, mas ainda ali sob meus pés. Coloquei novamente meu lindo chale sobre minhas costas, e meu lindo, dourado e brilhante punhal pus entre meus seios, de forma que somente o cabo aparecia. Aquele irmão ainda não tinha a consciência de que estava totalmente curado de seus tormentos e que seu corpo em espírito estava refeito. Então, estendi minhas mãos espalmadas em direção ao seu corpo e, usando mais um dos muitos mistérios contidos em mim, eu o coloquei em pé, ali em minha frente. Ele firmou seus pés sobre o chão e observou seu corpo por inteiro, vendo-o totalmente curado. Eu o puxei em direção ao meu corpo e dei-lhe um longo e caloroso abraço, o qual ele nunca me permitiu dar nem receber dele quando vivemos na carne como pai e filha. Ele então me agradeceu dizendo, Eu vos agradeço, grande e poderosa senhora Pombagira, rainha das encruzilhadas, e vos digo, sempre que vos precisares de mim, me chame, que presente eu estarei, pois por muitas vidas estivemos juntos na carne e no espírito, e se aqui estou neste momento e pela senhora fui curado, é porque o Criador de tudo e de todos assim quis, pois ele tudo sabe e tudo vê. Enquanto dizia essas palavras, nós ainda estávamos calorosamente abraçados. Eu recuei um pouco e coloquei minhas duas mãos sobre seu chacra cardíaco e sobre um dos incontáveis mistérios da lei, eu o encaminhei para seu grau e degrau, pois hoje ele é um fiel auxiliar de um grande senhor servidor da lei nas trevas. Continuei ali em meu domínio, com minha visão voltada para o interior dele, foi quando percebi que o terceiro dos três irmãos, que ali estavam esperando para serem socorridos e curados, não conseguia chegar até mim, pois em razão do seu tormento na dor não tinha forças para se levantar. Então me aproximei dele, foi quando ouvi o som bem fraco de sua voz, clamando ao Criador de tudo e de todos por perdão. Parada ali em sua frente eu fiquei, enquanto ele estendido sobre o chão estava, sem forças para se levantar. Com o som da voz bastante fraca, ele dizia, Perdoe-me, Criador de tudo e todos, por todo o mal que causei aos meus semelhantes enquanto vivi na carne, perdoe-me por ter ceifado com a vida de tantos irmãos amando de patrões, pois, apesar de eles ordenarem as mortes, o senhor sabe que era eu quem executava as ordens e cortava os pescoços daqueles inocentes somente para tomar os seus bens para os mandantes desses absurdos. Muitas vezes matei a mando de outros, apenas por dinheiro, para sustentar meu luxo, fiz crueldades absurdas com meus irmãos. Perdoe-me, principalmente por usar o amor de forma desordenada, desequilibrada e levando a mulher que eu amava à morte e também causando minha própria morte, pois o amor que sentia por ela era desordenado, egoísta, possessivo e desequilibrado, por isso usei de artimanhas para tê-las só para mim. Por causa dessa artimanha, maldade e mentira, eu levei minha amada à morte e consequentemente trouxe a minha própria morte. Perdoe-me por todos os meus erros, meu Criador de tudo e de todos, e a senhora que aqui está posicionada ao meu lado, eu vos peço que me livre desse tormento, dessa dor me socorra, me cure, me levante. Eu ouvia tudo isso, ali parado do lado dele, olhando estendido sobre o chão, sem forças para se levantar, pois seu corpo parecia não ter ossos, era só de pele, tinha forma de um corpo humano, mas não tinha ossos, e a pele era de cor escurecida, como se tivesse sido espancado. Para curar esse irmão, usei apenas minhas mãos, e as vibrações que saíam dela são um dos muitos mistérios em mim contidos. espalmei minhas duas mãos para baixo, sobre seu corpo sem ossos, e comecei a irradiá-lo pela coroa, chegando a ter seus pés. Fui irradiando vagarosamente, fazendo círculos para a esquerda, com as duas mãos juntas e espalmadas, sobre o corpo dele, começando sempre pela coroa, e chegando até os pés por sete vezes. No fim da sétima vez que irradiei, já pude ver seu corpo totalmente curado e recomposto, então me curvei, peguei-o pelos ombros, levantei-o e posicionei ali em minha frente. Ali posicionado em minha frente, olhou-me firmemente nos olhos e, sem dizer nada, no mesmo instante caiu de joelhos aos meus pés, cruzou suas mãos sobre o seu peito e curvou-se, dizendo, Eu vos agradeço, Grande e Poderosa Senhora Rainha das Encruzilhadas, por ter me socorrido, me curado e me livrado do tormento na dor. Eu novamente o peguei pelos ombros e o levantei, ele mais uma vez olhou-me nos olhos e falou, Talvez um dia os humanos evoluam e aprendam a lidar com o amor entre homens e mulheres de forma diferente da que acreditei que fosse quando vivi na carne, pois hoje sei que o amor é o mais belo dos sentimentos. Eu já sabia, desde que encaminhei esse irmão para meu domínio, que ele foi Lusión em sua última reencarnação. Nós nos olhamos por alguns instantes e nos abraçamos, demorado e calorosamente, e então já curado e regenerado, eu o encaminhei para sua posição de origem em outro domínio à esquerda do Criador de tudo e de todos, onde ele já estava apto a reassumir seu posto ao lado de uma grande e poderosa senhora atuante nas trevas em prol da luz e da lei. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe, o seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 11 A visão através da pedra, e o grandioso e emocionante trabalho de cura. Observei tudo novamente ali no interior do meu domínio, estavam ali, além de vários objetos, que na verdade são minhas ferramentas de trabalho, também os irmãos em acertos com a lei, mas que ainda não estavam aptos a serem curados, pois ainda tinham débito com a lei. Também estava todo o meu povo, minha falange. Olhei firmemente para aquela linda e brilhante pedra de cristal e me aproximei dela, coloquei minha mão esquerda sobre ela e senti vibrações fortíssimas, que começavam em minha mão e percorriam todo o meu corpo. Fiquei um tempo ali, com minha mão esquerda sobre aquela linda e brilhante pedra de cristal, sentindo aquela forte vibração, foi quando percebi que minha visão estava alcançando o interior da pedra e pude ver através do interior dela a vários domínios existentes nas trevas e tudo e todos que havia no interior desses domínios. Mas, como digo, enxerguei vários domínios apenas e não todos os que existem nas trevas. Somente enxerguei aqueles domínios cujos senhores e senhoras regentes me permitiram enxergar, pois aqui neste lado da vida e do lado esquerdo do Criador de tudo e de todos nós nos respeitamos muito e agimos sempre dentro da lei. Se precisarmos entrar nos domínios uns dos outros para realizar algum trabalho dentro de algum mistério, é sempre reverenciando, pedindo licença e permissão, e se naquele momento eu enxergava aqueles domínios e seus interiores, é porque os mistérios da lei são incontáveis e dentro de um deles eu tive permissão para enxergá-los. Continuei ali com minha mão esquerda sobre aquela linda e brilhante pedra de cristal e observando através do seu interior aqueles domínios e seus interiores, foi quando pude ver que em um daqueles domínios regido por um grande senhor aplicador da lei, havia um irmão agonizando em seu tormento na dor e me aguardando para ser resgatado, socorrido e curado, pois já estava apto a esse ato que seria realizado por mim, pois era um dos meus. Retirei minha mão esquerda da linda e brilhante pedra de cristal e fechei aquele portal, que havia sido aberto para mim, e que só a mim pertencia, pertence e pertencerá, pois muitas vezes me utilizo desse mistério e desse portal no interior dessa linda e brilhante pedra de cristal para auxiliar muitos dos meus que estão perdidos nas trevas, e também para auxiliar muitos no meio humano que são merecedores do meu auxílio. Eu já sabia qual era o domínio e qual era o mistério que usaria para lá chegar, também sabia quem era o irmão que me aguardava para ser resgatado, socorrido e curado. Seria um grandioso trabalho de cura e também cheio de emoções, pois aquele irmão que me aguardava em seu tormento na dor lá no domínio daquele grande senhor aplicador da lei e foi na carne, em espírito e sempre será muito especial para mim. Então caminhei até os portais do meu domínio, virei-me de frente para o interior dele e olhei firmemente, percebi que tudo ali estava conforme os ditames da lei, e que já era hora de partir para o domínio daquele grande senhor aplicador da lei e resgatar, socorrer e curar aquele irmão que me aguardava, ainda em seu tormento na dor. Então, pedindo licença aos guardiões dos meus portais, abri os meus braços, com as mãos abertas em riste, girei rapidamente para a esquerda e dali me retirei, e como relâmpago eu já estava nos portais do domínio daquele grande senhor aplicador da lei. Lá chegando, saldei, reverenciei e pedi licença aos senhores e às senhoras, guardiões e guardiãs daqueles portais, que estavam posicionados do lado de fora. Eles me concederam a permissão para entrar, e em seguida abriram os portais para que eu entrasse. Fui entrando vagarosamente e observando tudo e todos que ali estavam, e quando cheguei no interior do domínio, deparei com um belo, alto e elegante senhor, então me aproximei dele, reverenciei, saldei e pedi licença e permissão para permanecer em seu domínio enquanto fosse necessário. Ele me deu permissão e em seguida soltou uma enorme e estrondosa gargalhada que coou por todo aquele domínio. Fiquei sem minha visão em tudo e todos por ali, e pude ver entre muitos objetos uma quantidade enorme de irmãos em seus tormentos na dor, sob as penas da lei. Continuei observando tudo, foi quando notei entre aquela quantidade enorme de irmãos em seus tormentos na dor aquele irmão que eu estava ali para resgatar, socorrer e curar. Mas, por mistérios dos mistérios, esse irmão não seria curado ali naquele domínio no qual ele estava em acertos com a lei e aguardando minha chegada. Esse irmão seria resgatado por mim e levado ao meu domínio, para ser socorrido e curado. Por causa de seu tormento na dor e por estar se agonizando, ele não tinha forças para chegar até mim, que estava a uma pequena distância dele e então dali mesmo de onde eu estava, usei um dos muitos mistérios em mim contidos e encaminhei para meu domínio. Após ter encaminhado aquele irmão para meu domínio, eu me aproximei daquele belo alto e elegante senhor, novamente o reverenciei e agradeci por ter acolhido um dos meus sobusitames da lei ali em seus domínios, pedi licença e permissão para me retirar. Ele não só me quitares permissão para me retirar, como novamente deu sua enorme estrondosa gargalhada, que mais uma vez ecoou por todo o seu domínio. Em seguida, segurou-me pelas mãos e puxou-me contra seu enorme peito e nos abraçamos calorosamente. Após esse caloroso abraço, caminhei até os portais daquele domínio, novamente reverenciei os senhores e as senhoras guardiões e guardiãs daqueles portais, pedi licença e permissão para dali me retirar. Mais uma vez abri meus braços com as mãos abertas em riste e girei rapidamente para a esquerda, e novamente como um relâmpago, eu já estava nos portais do meu domínio. Pedi licença aos guardiões dos meus portais e adentrei, e mais uma vez fixei minha visão para o interior de todo aquele espaço, então pude ver aquele irmão que ali estava me aguardando para ser curado e também perceber que lhe faltavam as duas pernas dos joelhos para baixo e os dois braços do cotovelo para baixo, e em seu rosto havia uma expressão horrível. Em vez de olhos, havia apenas os buracos dos olhos e esses buracos vertiam sangue, era realmente uma visão horrível. Ele já estava atingindo a demência em seu tormento na dor. Aproximei-me dele e cheguei bem perto, mas ele nada pode dizer, pois forças não tinha para isso, então curvei minha cabeça e fixei minha visão naquele horroroso corpo. E mais uma vez, depois de muito tempo, pude ver novamente tudo o que vivi na carne em minha última reencarnação, e mesmo com todo o meu conhecimento e equilíbrio me caiu dos olhos um par de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza nem de alegria, mas era por saber como o ser humano muitas vezes é desumano, egoísta, cruel e ignorante, pois tudo que vivi na carne nessa minha última reencarnação poderia ter sido diferente se eu tivesse agido de forma diferente, enquanto vivi milene na carne, pois se o Criador de tudo e todos mostrou-me tantos obstáculos, também deu-me meios para sair deles. Se fui desprezada, maltratada quando criança pelo meu pai, tive meu tio Silvério, que me acolheu, me amparou e a seu modo também me amou. Se fui violentada pelo meu próprio pai, tive um homem que me aceitou, me amou, casou-se comigo, me deu seu nome e uma situação financeira muito boa e, apesar de sua idade avançada, tudo o que ele me ofereceu era muito mais do que naquele momento eu necessitava para seguir em frente sem ódio no coração. Também eu não precisava ter manchado minha alma ceifando a vida desse homem que me aceitou, me acolheu, me amou e casou-se comigo, pois ele teria morte natural em breve, por causa da sua idade avançada e da doença que já estava se agravando e, depois dessa morte natural dele, eu me tornaria uma viúva respeitada e de grandes negócios na região e mais tarde encontraria a Sam, já também viúvo, pois sua esposa sempre fora uma mulher adoentada, e então eu e a Sam viveríamos nossa grande paixão e criaríamos muito bem os dois filhos dele e viveríamos felizes. Sem dizer também que eu ajudaria muitos irmãos ali naquela região, com um grande conhecimento com as ervas que obtive com Dona Preta, pois tudo que ela me ensinou sobre as ervas e os mistérios da natureza era para ajudar, curar e fazer bom uso daquele grande conhecimento que obtive, mas usei apenas uma das ervas que conheci de forma negativa, pois me utilizei da erva mais venenosa que havia por lá. Audiolivro realizado pelo canal, Surya Shandji Audiobook Mas o pior veneno, na verdade, estava mesmo no meu coração, nos meus pensamentos e em minhas atitudes. Tive muitos obstáculos e embaraços nessa minha última caminhada aterrerando a carne, mas tive também em mãos solução para todos eles, mas não olhei, não vi, não senti, pois o único sentimento que me movia era o ódio. O Criador de tudo e de todos é generoso com todos seus filhos, pois se lhes dá obstáculos, embaraços e problemas, é para sua aprovação e evolução, mas ele também lhe dá a solução para tudo, basta principalmente ter fé e amor no coração. Voltando ao horroroso corpo daquele irmão Ao cair aquele par de lágrimas dos meus olhos, as lágrimas rolaram diretamente sobre o corpo dele, atingindo seu chacra cardíaco. Fui observando aquele par de lágrimas e vendo-o se transformar rapidamente em duas pequenas gotas, que mais se pareciam com duas pequenas gotas de cristais, e iam se movimentando e circulando por todo aquele corpo. Fiquei um tempo ali observando aquele bonito processo de cura, foi quando pude ver vagarosamente suas duas pernas, seus dois braços, e seus dois olhos voltando aos seus lugares no corpo daquele irmão e, por mistérios dos mistérios, após um tempo, seu corpo em espírito já estava perfeito. Sobre aquele corpo, já com seus órgãos nos lugares, pude ver aquele par de lágrimas, que estavam transformadas em duas pequenas gotas, desfazendo-se e sendo absorvidas ali mesmo, foi realmente um processo de cura muito belo. Ele continuou ali aos meus pés, sem nada dizer, pois ainda estava um tanto inconsciente. Usei um dos muitos mistérios em mim contidos e, em um gesto rápido, coloquei ele sobre a minha linda e brilhante pedra de cristal, com ele ali sobre a pedra, retirei meu lindo chale das costas e cobri seu corpo por inteiro, e assim ele permaneceu por sete minutos. Após esse período, retirei um gesto rápido o meu chale do corpo dele, e o coloquei novamente sobre minhas costas. Então eu o segurei pelos ombros e o coloquei em pé em minha frente, com sua consciência já um tanto equilibrada. Ele já sabia quem fui em sua vida na carne, em sua última reencarnação, e quem eu sou. Ele continuou ali deitado sobre a pedra sem nada dizer, então ele me olhou fixamente nos olhos e disse, Eu vos agradeço, grande e poderosa senhora Pombagira, rainha das encruzilhadas, que atua na treva em prol da luz e da lei, resgatando, socorrendo, e curando todos os necessitados que são merecedores. Eu também olhei fixamente em seus olhos e lhe falei. Como sabes, ainda não terminamos aqui o processo de sua cura, pois em alguns instantes partiremos para outro domínio, pois, por mistérios dos mistérios, terminarei de curá-lo nesse domínio para o qual iremos agora. Então segurei as duas mãos dele e, em um piscar de olhos, já estávamos em meio às areias do mar sagrado ouvindo o som de suas ondas. Ainda segurando as mãos dele, nos aproximamos do sagrado mar e, ao encostar nossos pés sobre as águas, nos curvamos, reverenciamos, saudamos, pedimos licença e permissão para todo o povo daquele sagrado domínio. Foi então que rapidamente se posicionaram à nossa volta vários senhores e senhoras regentes e guardiões daquele sagrado domínio. Firmei minha visão naquela imensidão de água, foi quando pude ver em meio ao mar sagrado a senhora mais linda que meus olhos poderiam ver. Como se ela estivesse em pé em meio às ondas naquela imensidão de água, abriu seus braços e deu permissão para entrarmos em seu belo, imenso e poderoso domínio. Com a permissão daquela linda senhora, rainha do mar sagrado, e também com a permissão de todos os senhores e as senhoras que estavam ali à nossa volta, pudemos seguir mar adentro, para que eu pudesse terminar o processo de cura daquele amado irmão. Eu, sempre segurando as mãos dele, entrei no mar, e fomos levados por uma enorme onda, que parecia ter vindo até as areias para nos buscar ali na beira daquela imensidão de água. Fomos levados por aquela enorme onda, até uma grande distância das areias, e quando chegamos a um certo ponto, fomos puxados com a força das águas para as profundezas do mar sagrado. Chegando bem no fundo do mar nos deparamos com um belo lugar, lá havia muitos elementos da natureza, muitas pedras de várias cores, que pareciam ter sido pintadas à mão. Em meio a esse lindo lugar e entre essas muitas pedras de várias cores e os vários elementos da natureza, pude ver uma bela e grande pedra de cor azul clara e quando a água batia forte sobre ela, espalhavam-se por todo aquele belo lugar pequenos raios azuis, era mesmo uma bela visão. Nós nos aproximamos dessa pedra e sobre ela coloquei aquele amado irmão deitado, pois ali naquela bela e grande pedra azul clara ele ficaria por sete horas, para assim seu espírito ser purificado e, finalmente, curado com as forças de todos os elementos ali contidos e principalmente com as forças das águas do mar sagrado. Permaneci ao lado daquele amado irmão até que terminasse o tempo de sete horas para o processo de purificação e cura. Devo dizer que o tempo nesse lado da vida não é contado como o tempo dos humanos. Após terminar esse processo, subimos para a superfície das águas e, ao chegarmos lá, novamente veio uma enorme onda e nos levou até as areias, onde estavam posicionados todos aqueles senhores e aquelas senhoras, regentes, guardiões e guardiãs daquele imenso e poderoso domínio, o mar sagrado. Já com os pés sobre as areias, voltei novamente minha visão para dentro daquela imensidão de água e pude ver aquela linda e poderosa senhora rainha do mar sagrado, que mais uma vez lá estava em meio à imensidão de água, como se estivesse em pé. Devo dizer também que, sempre que preciso voltar a esse sagrado, imenso e poderoso domínio para realizar algum trabalho que me é cabido, deparo-me com essa bela visão, o que para mim é sempre uma honra. Então, ali com os pés sobre as areias, eu e aquele amado irmão, já curado e equilibrado, paramos uma em frente ao outro e nos olhamos fixamente, nos abraçamos longo e calorosamente, pois dali eu voltaria para meu domínio, mas ele ali ficaria, porque aquele amado irmão que ali estava, já curado, equilibrado, apto a reassumir seu domínio, grau e degrau, e que vivemos juntos em nossa última reencarnação um romance marcado pela tragédia, ele foi, é e sempre será um grande, respeitado e poderoso Senhor, atuante à esquerda do Criador de tudo e de todos em prol da luz e da lei, nos campos e sentidos da vida, com seu domínio em meio às águas do mar sagrado, pois assim designa o Criador de tudo e de todos. Esse amado irmão é um grande companheiro meu, pois por muitas vezes unimos nossas forças para realizar trabalhos em meio à escuridão das trevas e, por todas as vezes que encarnamos, nós estivemos juntos de alguma forma, pois por mistérios dos mistérios estivemos, estamos e sempre estaremos juntos, pois o amor desse lado da vida não se compara ao amor dos humanos. Mas, um dia, esse amado irmão terá permissão para contar sua história de vida na carne e espírito, e dizer como caiu diante da lei e também trazer para o meio humano seus conhecimentos e ensinamentos. Retirei meu lindo chale das costas, segurei nas duas pontas abrindo e sacudindo por três vezes, girei rapidamente para a esquerda e em alguns instantes eu já estava novamente nos portais do meu domínio. Reverenciei os senhores que ali estavam guardando meus portais do lado de fora, pedi licença e segui domínio adentro, voltei minha visão para tudo e todos que lá estavam e pude perceber que muito trabalho eu teria para realizar ali, além do auxílio que eu daria a muitos irmãos que ainda viviam na carne e eram merecedores. Fiquei um tempo ali observando, foi quando ouvi uma voz feminina e uma voz masculina, que estavam pedindo licença e permissão aos guardiões dos meus portais para entrarem em meu domínio. Eu me virei rapidamente em direção aos meus portais, e pude ver vindo domínio adentro um casal de irmãos, eles se corvaram, me reverenciaram e pediram licença e permissão para permanecer em meu domínio por alguns instantes. Eu concedi, pois se passaram pelos portais do meu domínio e lá dentro já estavam, era porque os guardiões dos portais já tinham dado licença e permissão a eles, por saberem de quem se tratava e o que foram fazer ali. Eles pararam diante de mim e fiquei observando-os por alguns instantes, e pude perceber que as vibrações deles eram muito diferentes das vibrações de quem tinha seus domínios à esquerda do Criador de tudo e de todos. Esses dois irmãos precisaram baixar suas vibrações, deixando-as mais densas, para poder entrar em meu domínio, também precisaram usar vestimentas diferentes das que usavam antes de ali chegarem. Devo dizer que mesmo esses dois irmãos deixando suas vibrações mais densas e usando vestimentas diferentes das que usam em seus domínios para ali entrarem, ainda assim não era igual às vibrações de quem tem seu domínio à esquerda do Criador de tudo e de todos. Eles tiveram de agir assim porque estavam vindo de domínios posicionados à direta do Criador de tudo e de todos para resgatar em meu domínio irmãos que ali estavam e que a eles pertenciam, e que até aquele momento estavam em meu domínio sobre os ditames da lei, mas que seriam resgatados, socorridos e curados pelos dois irmãos que ali estavam, vindos dos domínios à direta do Criador de tudo e de todos, pois os irmãos que atuam à direita do Criador de tudo e de todos, sempre que precisam realizar trabalhos de resgate nos domínios à esquerda do Criador de tudo e de todos, tem a nossa permissão, mas para isso eles baixam suas vibrações, deixando-as densas e também trocam suas vestimentas, e aqui eles chegam com muito respeito, pois nós, do lado esquerdo do Criador de tudo e de todos, também os respeitamos. Esses dois irmãos se posicionaram em minha frente e então me reverenciaram, e já sabíamos que éramos grandes conhecidos e que vivemos juntos na carne nessa minha última reencarnação, em que vivi Meline, e aquela irmã viveu Dona Preta, aquela sábia senhora que ensinou muito a Meline sobre os mistérios das ervas e sobre os mistérios da natureza, para que ela fizesse bons o desses ensinamentos, mas, como sabem, não foi isso que ela fez. Aquele irmão que ali estava viveu também comigo na carne, ele foi o tio Silvério de Meline, o que a acolheu quando seu pai a desprezou e a seu modo ele amou e cuidou enquanto foi necessário. Hoje esses dois irmãos são grandes aos olhos do Criador de tudo e de todos, pois atuam à direita dele em benefício dos necessitados. Essa irmã atua auxiliando, ajudando na cura das doenças materiais e espirituais dos humanos por meio das ervas e dos mistérios nela contidos, e também através dos mistérios da natureza, dos quais ela é a grande conhecedora. E esse irmão hoje atua à direita do Criador de tudo e de todos, zelando sempre pelos mistérios da justiça divina. Então, por mistérios neles contidos, já foram recolhendo com minha permissão todos os seus que ali estavam. Após esse trabalho realizado novamente eles se posicionaram em minha frente, curvaram-se diante de mim, reverenciaram-me, pediram licença e permissão para dali se retirarem e me agradeceram por ter amparado em meu domínio diante da lei aqueles irmãos que a eles pertenciam. Dê-lhes permissão para que se retirassem e, no mesmo instante, eles espalmaram suas mãos para frente e acima de suas cabeças, e rapidamente se retiraram. Sempre que é necessário, nós realizamos grandes trabalhos juntos, principalmente no meio humano, pois o lado esquerdo do Criador de tudo e de todos está sempre ligado ao lado direto dele, pois a treva atua em prol da luz e da lei, portanto luz e treva estão sempre lado a lado, uma direta a do Criador de tudo e de todos, e a outra esquerda dele. Tudo o que me foi permitido relatar sobre minha história de vida no carne e de vida em espírito eu relatei, e vos digo. Eu, Senhora Pombagira, Rainha das Encruzilhadas, atuante nas trevas em prol da luz e da lei à esquerda do Criador de tudo e de todos, estou sempre atuando em seus caminhos e em suas vidas, principalmente nas encruzilhadas de seus caminhos e nas encruzilhadas de suas vidas, pois assim desaino o Criador de tudo e de todos. Se clamar por mim e se for de seu merecimento, lá eu estarei para ajudá-lo, e se estiver caído, eu o levantarei, mas se no chão estiver por vontade própria ou sob os mistérios punidores da lei, no chão o deixarei. Se pedir meu auxílio em seu benefício ou de seu irmão, pedindo-me saúde, prosperidade, anulação de seu negativismo, quebrar demandas, curar suas doenças, livrá-lo de ações negativas, abrir seus caminhos, curar, regenerar e equilibrar seu espírito, sua matéria e seus campos, eu o auxiliarei, se for de seu merecimento. Mas, se clamares por mim com a intenção de prejudicar seu irmão, seu semelhante, eu lhe devolverei em dobro tudo o que me pedistes de negativo, e então sentirá a fina e afiada lâmina do meu punhal e o peso dele sobre sua vida, pois o meu belo, dourado e brilhante punhal tem um lado que cura e um lado que fere. Quando passar por uma encruzilhada e se lembrar de mim, diga mentalmente, salve a senhora Pombagira, rainha das encruzilhadas, salve vossas forças. Nesse dia eu atuarei com mais forças em sua vida. Oferenda para a senhora Pombagira, rainha das encruzilhadas, velas vermelhas, cigarro de filtro amarelo ou cigarrilha, vinho tinto e doce, uma taça de champanhe rosé, com uma pimenta vermelha dentro dela, rosas vermelhas, amarelas, e margaridas, maçã vermelha, amora, uvas pretas, cereja, romã, pode ser entregue na encruzilhada, ou em qualquer canto de sua casa, do lado de fora, mas sempre com amor, fé, e respeito. Prece a senhora Pombagira, rainha das encruzilhadas, senhora Pombagira, rainha das encruzilhadas, a senhora que tem seu domínio à esquerda do canto, criador de tudo e de todos e que atua em prol da luz e da lei, que é possuidora de muitos mistérios e de grande sabedoria. Eu vos clamo que de dentro dos vossos sagrados mistérios a senhora vem em meu auxílio, cortando, desmanchando, desamarrando, desacorrentando, desenterrando, desatando, destrancando, anulando e purificando tudo o que esteja ativado ou atuando negativamente contra mim, minha casa e minha família. Sagrada senhora Pombagira, rainha das encruzilhadas, eu vos peço também que me livre das minhas aflições, dos meus tormentos, das minhas dores, da mágoa, da inveja, do ódio, da angústia, da apatia, do desânimo, da arrogância, dos vícios e da ignorância, pois tudo isso me impede de caminhar rumo à minha evolução. Também vos clamo, senhora, que se eu me perder em meio às encruzilhadas dos meus caminhos, da minha vida, que nesse momento a senhora esteja presente para me mostrar a direção, me dar sustentação e amparo para que eu siga adiante. Livra-me das muralhas que me causam desequilíbrio, tormentos e que me arrastam para a escuridão das trevas dos meus pensamentos, das minhas atitudes e dos meus atos. Livra-me também dos desejos e das paixões desordenadas, desequilibradas e vampirizadas. Não permita que dos meus olhos caíam lágrimas de tristeza, de ódio nem de dor, e que eu não atente contra as leis divinas e nem percam meu amor pela vida. Senhora Pombagira, rainha das encruzilhadas, eu vos clamo e vos peço que no brilho da fina lâmina do vosso punhal seja ofuscada a visão dos meus inimigos todas as vezes em que tentarem me atingir com pensamentos, atos e palavras, não permita que eles zombem de mim. Que no poder de vossa pedra de cristal sejam curados todos os males do meu espírito e da minha matéria, e que me traga a saúde e o vigor. E se meus tormentos e minhas dores parecerem maiores que minha fé, que a senhora me envie suas vibrações e irradiações divinas, para que assim eu desperte e veja a grandeza da vida. Que a senhora me cubra com seu sagrado chale todas as vezes que eu fraquejar diante de um obstáculo. Ampare-me, guie-me e me dê a sua bênção, para que eu possa cumprir aqui na carne tudo o que o Criador de tudo e de todos me designou. Que assim seja. Salve a senhora Pombagira, rainha das encruzilhadas. Fim Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Shandj Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso, e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe, o seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar, e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. porнее entender o truylgão, e atrapalse実ница. Vamos lá.